Campo das Crianças 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 Estou aqui, estou aqui Como vai? Uau! Olha o meu visual! Vestido de elfo, vestido de elfo Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Olhem o meu vestido! Presente de Natal, presente de Natal Onde estão? Estamos aqui, estamos aqui Como vai? Prontos para o Natal? Feliz Natal pra todo mundo! Oi, eu sou a Elis! Chegou o Natal, pessoal! E o Papai Noel me deu presentes! Ele me deu doze cores de Natal! No primeiro dia de Natal Noel trouxe pra mim Uma maçã vermelha assim No segundo dia de Natal Noel trouxe pra mim Duas estrelas amarelas E uma maçã vermelha assim E uma maçã vermelha assim No terceiro dia de Natal Noel trouxe pra mim Três corações rosas Duas estrelas amarelas E uma maçã vermelha assim No quarto dia de Natal Noel trouxe pra mim Quatro pássaros azuis Três corações rosas Duas estrelas amarelas E uma maçã vermelha assim No quinto dia de Natal Noel trouxe pra mim Cinco pássaros azuis Quatro pássaros azuis Três corações rosas Duas estrelas amarelas E uma maçã vermelha assim No sexto dia de Natal Noel trouxe pra mim Cinco pássaros azuis Cinco pássaros verdes Cinco doces laranjas Quatro pássaros azuis Três corações rosas Duas estrelas amarelas E uma maçã vermelha assim No sétimo dia de Natal Noel trouxe pra mim Sete chocolates morrons Cinco pássaros verdes Cinco doces laranjas Quatro pássaros azuis Três corações rosas Duas estrelas amarelas E uma maçã vermelha assim No oitavo dia de Natal Noel trouxe pra mim Oito chapéus roxos Sete chocolates marrons Seis leços verdes Cinco doces laranjas Quatro pássaros azuis Três corações rosas Duas estrelas amarelas E uma maçã vermelha assim No oitavo dia de Natal Noel trouxe pra mim Nove blusas Castanhas Oito chapéus roxos Sete chocolates marrons Seis leços verdes Cinco doces laranjas Quatro pássaros azuis Três corações rosas Duas estrelas amarelas E uma maçã vermelha assim E uma maçã vermelha assim No oitavo dia de Natal Noel trouxe pra mim Dez renais duradas Nove blusas Castanhas Oito chapéus roxos Sete chocolates marrons Seis leços verdes Cinco doces laranjas Quatro pássaros azuis Três corações rosas Duas estrelas amarelas E uma maçã vermelha assim No oitavo dia de Natal Noel trouxe pra mim Onze sinos Próximo Dez renais duradas Nove blusas Castanhas Oito chapéus roxos Sete chocolates marrons Seis leços verdes Cinco doces laranjas Quatro pássaros azuis Três corações rosas Duas estrelas amarelas E uma maçã vermelha assim No décimo segundo dia de Natal Noel trouxe pra mim Doze meias brancas Onze sinos Próximo Dez renais duradas Nove blusas Castanhas Oito chapéus roxos Sete chocolates marrons Seis leços verdes Cinco doces laranjas Quatro pássaros azuis Três corações rosas Duas estrelas amarelas E uma maçã vermelha assim Uau! Olhos Boca Nariz Toca Cachecol Botões Protetor de orelha Feliz Natal Campo das Crianças Inscreva-se para assistir mais